Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Xuxa é só para baixinhos. Xuxa é só para baixinhos, XFTV de Xuxa no Amazon Music. Oi gente, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Estou aqui com a Zuzou, ela está no mundo. Essa menina está um caos de madrugada. Eu estou sincera, agora está pesando muito mais. Eu não estou dormindo direito, minha imunidade está um lixo. E acho que por conta da falta de sono regularizado, minha cabeça está doendo bastante. Mas eu acho que é por causa que eu não estou dormindo direito. Porque ela está acordando muitas vezes para mamar muito, muito mesmo. Não está fácil, pomamos. E aí família, um bom Natal para vocês nesse lado aí, tá bom? Muito juízo. Hoje é o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então muita paz no coração, mano, tá ligado? Hoje é o meu primeiro Natal que eu vou passar assim, nesse pique, ó. Espero passar muito mais tempo assim também. Olha aí, olhando para mim, ó. O que é, pai? Muito feliz. Melhor fase da minha vida. Melhor coisa que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos. Minha maior alegria. Então é isso, rapaziada. Curta com cuidado aí, mano, tá ligado? Muita paz e muita luz aí na casa de vocês, que não falte nada, né filho? Não é não, amor? Aqui em casa está uma paz, está um silêncio, que a rapaziada tudo saiu para comprar roupa, esses bagulhos, né? Eu já tinha comprado a minha. Vou ficar em casa mesmo. Eu gosto de passar de branco o Natal também, tá ligado? Não é, amor? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.